Minha dúvida decorre da primeira pergunta que foi feita, e como você disse, é sobre quão intenso é o seu desejo. Agora, quero dizer, meu problema é, digo, minha falta de disciplina em muitas coisas, incluindo que não sou capaz de manter a disciplina de fazer regularmente meu Shambhavi. E, de alguma forma, eu acho que é porque, é claro, se eu aspiro por isso, se desejo algo sinceramente, então a disciplina viria a acontecer. Então, a aspiração está sempre relacionada a uma certa situação e um certo tempo, ela vem com a situação ou com o tempo, ou podemos fazer algo para intensificar a própria aspiração. Há quanto tempo você não sente fome? Algumas horas. Realmente com fome, quando sentiu isso pela última vez? Porque a maioria das pessoas nunca se permite sentir fome. Elas comem ao longo do dia. Faz quanto tempo que você se sentiu realmente, realmente com muita fome? De vez em quando, sim. Me diga quanto tempo faz? Realmente, realmente com fome, quero dizer, eu quero dizer, é claro que fome acontece, então comemos, mas não sei quando estive com tanta fome que eu... Ok, então já faz muito tempo. Sim, sim. Porque a fome não é uma experiência que você esqueça, ela é intensa. Então, se você jejuou por três, quatro dias, então você vai usar tudo, um movimento extra de dedo você não fará, você irá usar tudo cuidadosamente, dirá apenas o que quer dizer. Você não vai falar blá, 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 não falará assim? Sim, você vai com cuidado porque agora as energias estão limitadas e você sabe que tem que estar de uma certa maneira. Nenhum treinamento é necessário. Simplesmente porque você está com fome, você se torna quieto, você se torna assim. Da mesma forma, se a aspiração por algo for simplesmente como a fome, se sua aspiração for forte o bastante, tudo se encaixará por si só. Você não tem que trazer disciplina em sua vida, você não tem que procurar por um guru, nada. Tudo se alinhará por si só se sua aspiração for forte o bastante. Então, o problema é que não existe a aspiração porque há muito petisco. As pessoas que estão petiscando o tempo todo, elas não sentem fome. Por que você está petiscando? Petiscar neste momento significa que você está tentando satisfazer a sua aspiração. A aspiração humana é expandir ilimitadamente, mas você está satisfazendo a sua aspiração com compras, assistindo a uma partida de críquete, vendo cinema, conversando com alguém, lendo algo, se distraindo com um milhão de outras coisas. Portanto, apenas passe alguns dias, sem nada. Simplesmente você pinta seu quarto de branco, ok? Uma cadeira confortável, mas olhos abertos, sem dormir. Alerta e abertos. Sem ler, sem pensar, sem criar uma nova filosofia, nada. Simplesmente sentado. Você verá. Inicialmente você pode sentir que está ficando louco, mas depois de algum tempo você verá. Claramente, o que é que esta vida está desejando, isso se tornará 100% claro para você. 100% claro para você. Não haverá dúvidas sobre isso. Então, essa é a razão pela qual nós criamos espaços. Um ashram existe para que você possa vir e fazer uso dele para o seu sadhana. Que você venha, invista uma certa quantidade de tempo em um ano, pelo menos uma semana ou duas, apenas para este aqui, nada mais. Apenas, se você sente que este ser vale a pena, se você sente que este ser merece, pelo menos, esse tanto de atenção, você deve dar-lhe, pelo menos, algumas semanas durante um ano. 50 semanas para você. 50 semanas para o mundo. 2 semanas para você. Só para você. Não para o seu corpo, não para a sua mente, não para entretenimento, não para a sua família, apenas para você. Você precisa entender isso. A melhor coisa, a coisa mais importante e a coisa mais bela que você pode oferecer às pessoas à sua volta é você ser um ser humano evoluído. Sim ou não? Nem seu dinheiro, nem sua riqueza, nem suas besteiras, nem seu trabalho é que farão a diferença. Estar com você é que é uma experiência maravilhosa para as pessoas à sua volta. Sua família, as pessoas com quem você trabalha, seus amigos, todos aspiram estar com você, porque é uma experiência maravilhosa estar com você. Esta é a melhor coisa que você pode fazer para qualquer ser humano à sua volta. Isso é tudo o que eles aspiram, não é? Mas agora o problema é que você está procurando por aquela pessoa maravilhosa. Ah, eu encontrei essa pessoa maravilhosa. Por que diabos você não é aquela pessoa maravilhosa? Por que você nunca prestou atenção a isso? Você pensa que algo que está acontecendo à sua volta é mais importante do que este é? Não, não, não. A qualidade de sua vida é essencialmente determinada pela qualidade do que este é. Como este é, é assim que será, onde quer que te coloquemos. Se te colocarmos no céu ou no inferno. A experiência e a qualidade da sua vida são determinadas por como este é, não como a situação é. Você deve passar algum tempo sem petiscar, então saberá o que é a fome. Uma vez que você estiver faminto o suficiente, então você saberá o valor da comida, não é? Do contrário, você não saberá o valor da comida, o que ela significa. Simplesmente não coma por 24 horas. E então, quando alguém servir uma refeição, não engula imediatamente. Apenas sente lá, espere por dois minutos. Apenas olhe para a comida, veja o que ela significa para você. É vida lá sentada no prato? Não alguma porcaria, não algum material, não alguma coisa. É vida? É a sua vida lá sentada no prato, não é? Se você vir os alimentos assim experiencialmente, a maneira como você lida com a comida vai mudar ou não? Sim? Isso é tudo. Portanto, se você criar apenas uma semana onde você simplesmente... Não se preocupe, se você vier, nós vamos consertar. Veremos como consertar isso para você. Se consertarmos de uma certa maneira, então você verá que querer saber o que isto é irá se tornar de primordial importância em sua vida. Uma vez que existe a aspiração, tudo mais se alinhará. O céu e o inferno trabalharão para você. Eles começarão a trabalhar para você se a aspiração for grande o suficiente. Ninguém poderá deter isso. Tudo vai se alinhar com você. Essa é a natureza do universo. Se esta única coisa, que é a fonte da criação, for acesa, a criação irá se alinhar atrás de você. Ela não estará contra você. A criação irá se alinhar atrás de você.